A voz de quem adora, pensa a luta, pensa a prova Paseão, combina a voz A voz de quem adora A voz de quem adora A voz de quem adora Quem quer adorador Não se importa como ador Ele usa seus joelhos Ele usa sua voz Ele louva o Senhor Ele adora o Senhor Ele adora o Senhor Ele adora o Senhor Ele adora, Ele louva Ele adora o Senhor A voz de quem adora 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 A voz de quem adora